E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos passar o som, passa a Eliana na minha frente. Já se borrou todo. Mas eu dei uma apaixonada na Eliana. Você deu uma apaixonada na Eliana? Uma apaixonada na Eliana, coisa maravilhosa. Eu com aquele cabelo horroroso, um negócio na cabeça, uma pancinha. Você já foi apaixonada pela Eliana? Durou um dia. Não chegou a durar um dia, não. Meio dia. Não, não, durou um... Eu vou contando da hora que ela passou na minha frente, para o que aconteceu, vocês vão entender. Durou 16 minutos. Tá. Uma paixão intensa. Uma paixão. Durou 16 minutos. Uma paixão em frenetos. Aí passou, apaixonou. Aí eu tô passando o som, passa a Eliana, muito concentrada, vai apresentar o programa. E eu cheguei a dar uma desconcentrada. Eu falei, meu Deus. Rossi tava lá fora fumando um cigarro, tava fumando ele, um rapaz. Eu cheguei, eu falei, Rossi, eu acabei de conhecer minha futura esposa. Eliana passou na minha frente e falou, então acho melhor você pedir a ele, porque esse é o esposo dela. Ah!